Olá meus queridos e amados, o vlog de hoje eu trago para vocês uma linda poesia da escritora Cora Coralina. O nome da poesia é poesia de Natal. Enfeite a árvore de sua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulhe um pedacinho de amor, carinho, reconciliação, perdão. Espero que tenham gostado dessa poesia que eu trouxe para vocês com muito carinho. Agradeço a você que assistiu esse vlog até o final. Convido você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e ativar o sininho de notificações. para que quando eu postar algum trabalho, você seja notificado. E mando um beijo para todos vocês. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo para vocês e seus familiares. E até o próximo vlog. Tchau, tchau!